Mais uma do Centrão, e nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, durante reunião no Palácio do Planalto. O presidente deve nomear um novo indicado pelo presidente da Câmara dos deputados Astor Lira para o comando do Banco Público. A demissão ocorre após meses de pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros líderes do Centrão que miravam o comando do Banco Público. O substituto de Serrano será o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, aliado de Lira. Ele é funcionário de carreira do banco e já trabalhou com integrantes do PP. Em 2012, por exemplo, Fernandes assumiu a secretaria executiva do Ministério da Integração Nacional. Na época, a pasta era comandada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, aliado do presidente da Câmara. Fernandes também foi diretor da FUNCEF, fundo de pensão da Caixa, entre 2016 e 2019. Em nota, o Planalto confirmou a demissão e disse que, na reunião, Lula agradeceu o trabalho e a dedicação de Rita Serrano no comando da Caixa Econômica Federal. No texto diz que Serrano cumpriu a gestão do banco, que é uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio. A pressão do presidente da Câmara sobre Rita Serrano aumentou nos últimos dias, após a Caixa Cultural promover uma exposição que trazia uma imagem com Lira dentro de uma lixeira, ao lado da ex-ministra e atual senadora, Damaris Alves, e do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o Plano Plurianual 2024-2027, o chamado PPA, vai ajudar o Brasil a entrar em um novo nível de industrialização mais sustentável. Está em análise no Congresso da Câmara dos Deputados o Plano Plurianual 2024-2027, que propõe gastos de R$ 13,3 trilhões para atender mais de 80 programas dos próximos quatro anos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil sofreu uma grande desindustrialização nos últimos 40 anos e destacou que o país pode ser um protagonista de promover uma indústria sustentável, além de afirmar que o PPA pode ajudar nesta questão. O desenvolvimento inclusivo, não deixar ninguém para trás, ajudar a população mais necessitada, com estabilidade e previsibilidade, inflação sob controle e com sustentabilidade, com descarbonização. E aí a indústria tem aí um papel relevante nesse novo cenário de neo-industrialização. O Brasil vai ser o grande protagonista do mundo das energias renováveis. Entre as prioridades do PPA 2024-2027 estão o enfrentamento à emergência climática, redução da desigualdade, neo-industrialização, além de trabalho e renda. O relator da PPA destacou as pautas mais emergentes do plano plurianual e afirmou que o Brasil tem que ser protagonista em trabalhar na sustentabilidade e crescimento econômico. O que nós queremos do Brasil? É disso que se fala. O PPA é isso. As pautas do mundo hoje mais emergentes são da paz, é combate à fome, contra a desigualdade. A emergência climática, como nunca, é centro da pauta mundial. Precisamos estar na dianteira. A questão da diversidade, uma economia que cresce com distribuição de renda, de forma sustentável. 24 senadores da oposição, quase um terço da casa, votaram nesta terça-feira a favor de uma emenda do senador Flávio Bolsonaro para acabar com as cotas raciais e para pessoas com deficiência em institutos e universidades federais. A sugestão, rejeitada pela maioria presente, 46 senadores, foi votada durante a análise da atualização da Lei de Cotas de 2012. A atualização passou e agora segue para a sanção. Pela emenda proposta, apenas alunos de baixa renda teriam direito de ingressar nos cursos de graduação por meio da regra das cotas. Os parlamentares analisaram o requerimento de preferência, ou seja, que solicitava a prioridade para que a emenda fosse votada. Na prática, quem votou a favor desta preferência concordava com o conteúdo da emenda. A lei atual garante que metade das vagas em institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública de ensino. Também prevê outras duas subcotas, para estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O texto aprovado nesta terça pelo Congresso muda a regra. Pela proposta, candidatos que têm direito às cotas só vão usar as vagas reservadas caso não consigam nota para entrar na universidade por meio da oferta regular em ampla concorrência. O projeto ainda inclui quilombolas entre os grupos que contarão com reserva de vagas. Então não dá nem para falar se está tendo o resultado efetivo ou não, porque as instituições que têm autonomia não produzem esse acompanhamento, a gente não sabe. O que chega até nós de uma forma quase empírica é de que a evasão é gigantesca. Isso não se dá em função da cor da pele das pessoas, se dá em função da situação socioeconômica desse estudante. Ninguém aqui está questionando que a lei de cotas é algo ruim. O que está se questionando é que a gente não pode criar um apartheid para aquelas pessoas que não têm a pele negra ou não possuem uma deficiência e que às vezes moram na mesma favela e estudaram na mesma escola pública. E um tem uma possibilidade de acesso aumentado e o outro não. O porquê dessa distinção? E o Senado Federal aprovou a Lei Orgânica das Polícias Civis. Entre as diretrizes, o texto prevê a aposentadoria integral para a categoria, além de estabelecer regras para a organização. O Senado Federal aprovou a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, com o objetivo de servir como base para as leis do Estado e do Distrito Federal sobre o funcionamento da categoria. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. O projeto contém 50 artigos e estabelece diretrizes como aposentadoria integral para a categoria, regras sobre a organização e competências da Polícia Civil. A proposta também fixa a estrutura básica da corporação. O relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, senador Alessandro Vieira, exaltou a importância dos policiais. A segurança pública depende na ponta desses homens e mulheres que têm coragem de fazer o enfrentamento necessário, que são tantas vezes criminalizados de forma injusta e pouco reconhecidos pela sociedade. Em outro trecho, Vieira citou os recentes ataques de milicianos no Rio de Janeiro. Ontem nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro uma situação de ataque terrorista por parte de milícias, de narcotraficantes, tentando subverter o poder estatal. Uma polícia civil estruturada é pedra angular no combate a esses criminosos. Aprovada pela Câmara em setembro, o projeto estabelece que polícias se aposentem com salário integral e que tenham reajuste igual aos policiais da ativa. A medida também dá o direito de manter o porte de armas válido em todo o território nacional. O projeto ainda destaca que, em caso de morte decorrente de agressão, moléstia grave, doença ocupacional ou função policial, haverá pensão para os dependentes com remuneração do cargo da classe mais elevada. A lei teve o apoio de senadores do PT ao PL. Durante a sessão, diferentes parlamentares cumprimentaram os policiais e exaltaram o trabalho da categoria. E em instantes, vencedora de prévias venezuelana pode ser impedida de disputar eleições. China envia o espaço-tripulação mais jovem já lançada pelo país. O Brasil News volta daqui a pouquinho. O Brasil News volta daqui a pouquinho.